Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Carapicuíba No condomínio residencial Reserva Nativa 2 Pessoal, dá uma olhadinha aqui nessa cozinha Um lindo armário planejado pessoal Nós temos a área de serviço Bacana, né? Uma sala Bem ampla Dois ambientes Nós temos uma varanda Com uma vista privilegiada Para as áreas de lazer Show de bola Nós temos o primeiro dormitório bem amplo Banheiro com excelente acabamento, box de vidro, perfeito E aqui nós temos o segundo dormitório pessoal, também bem amplo E é isso aí pessoal, ficando ótima localização aqui em Carapicuíba, na avenida do CSU Temos farmácias, padarias, depósitos, supermercados, tudo bem próximo pessoal Com fácil acesso A Barueri, Alphaville, Osasco Pessoal, para mais informações, acesse nosso site Ou a gente vai dar uma visita conosco Estão nos acordando Até mais Até mais Obrigado Obrigado Obrigado.